Olá galera, tudo bem? Hoje eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com os assuntos do Vitória que vem acontecendo atualmente. Assuntos importantes? Sim, mercado da bola. Alguns jogadores devem chegar no Vitória durante essa semana, alguns contratados novos. Sim, o zagueiro do Grêmio Bruno Alves se despede do Grêmio, recém de contrato e se despede do Grêmio. Será que está vindo para o Vitória? Mas o destino do zagueiro Bruno Alves deve ser o Vitória. E o Vitória segue negociando com o volante Luan do São Paulo. Então, são algumas negociações que o Vitória está negociando. É como eu falei, eu esperava mais do Vitória, esperava mais contratações de impacto. Mas, para o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, as contratações estão até ok. Só que para a Série A, vai precisar melhorar e melhorar muito. Então, é isso, galera. Vamos torcer que o Vitória consiga ser campeão baiano, ser campeão da Copa do Nordeste, consiga fazer um bom 2024. Então, é isso, galera. Vamos que vamos, damos que damos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva, estamos juntos. Fui, até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.